Cadê? Oxe! Cadê? Tudo santo! Tudo da Senzala! Tudo na volume! Tudo reposso! Aí sou tudo! Aí sou o Papel na boca! Mas, por favor, o Papel na boca depois de quê? Da onde? Da Bahia! Vieram pro Rio de Janeiro depois da onde? Da Bahia! Por isso que Bahia Se importa com a água Só quer ficar na beira da praia E celebrar O tempo cheio Da noite do Maracatu Foi? Foi eu na noite, né? Atrás do fogo e o céu Tem o céu, tem o céu E pra fazer alto o céu Sem estrelas E tudo guarda chuva Tem a chuva, tem a chuva Tem a chuva Tem a chuva Tem a chuva E até dá vontade de ver Mataramar 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 Vem luta por flor Tem a flor Tem a flor Tem a flor E que a rei Que seu barco Tem sabor E dentro do porta-luca, tem a lua, tem a lua Que alguém tem que fazer não afiar as expressões Para a mão, para a mão, para a mão Tudo sim, tudo para o quente Tudo para a raiva Que caiu na tudo inteira, tem a lua Todo o quarto negro, é todo negro, é todo negro E eu me esqueço, eu vou me pegar só para demonstrar o meu poder A mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão É só o meu Me conta um beija-flor, um beija-flor, um beija-flor E toda a flora fora, a liga de amor E se durou o pato estendante, tem aque, tem aque E a rimaça, a honra, a séria, o meu poder, o garota, a tua cor Para a mão 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 Mas agora já 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 vem, tem ação, tem o céu Depois tem outros céus e estrelas E se vai pra da chuva, tem a chuva, tem a chuva Que vem no trânsito meu, que vem no trânsito meu Pra se fazer comigo No meio do nome como a flor, tem a flor Que além de ser uma flor, tem a flor Tem tudo a palavra, tem a chuva, tem a chuva Que é o que te muda sem graça, então a piada esqueceu de pôr E se vai pra da chuva, tem a chuva, tem a chuva Que é o que te muda sem graça, então a piada esqueceu de pôr Que vem no trânsito meu, que vem no trânsito meu Meu Deus! O céu vai dar uma olhada! Olha aí! Olha lá! O pico do pé da flor Beija-feira Tocca a fauna fora Gritar de amor Quem segura Você não dá arte, tem arte, tem arte E a porta correção entre o banco Marano atômico Maramaú 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 Os discípulos de Jorge Maldito Maramaú 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 A vida é melhor ver você para vocês Lucas Maramaú Adoro você Convido vocês Assistindo pro primeiro show do Boz Berão O que acontecerá depois desses shows aqui de Maldina, que eu vou estar com eles todos os dias, nos dias 30 de julho, 1º e 2º de agosto, no Teatro Sáfego. E tiraram tudo, tiraram minha percussão, tiraram minhas baralhinhas, tiraram minha cenário, tiraram tudo, só que deixaram no violão. Eu reclamei, não adiantou. Confiscaram tudo. Depois do levo-levo, consultaram minha percussão. Não tem que falar brincadeira do nosso livro? Brincadeira. Estou comemorando 50 anos no dia 28 de julho. Quero você ir por lá, escolher em São Paulo para comemorar, decidir fazer esse show, especialmente para mostrar a essência do axé, nesse clima do axé. Para quem ama o Brasil, para quem quer se divertir e ver a confusão que eu vou fazer por lá, são as comunidades. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, André. Obrigada, André. Obrigada, André. Eu vou ter que acompanhar. Hoje, no ensaio, eu machuquei meu joelho. Aqui, a lágrima se caiu. Hoje, 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 eu fiz um capô no sítio, dança do Bona. De uma coisa, para ir embora, eu vou ali e volto, porque esse solo do final demora meia hora. Obrigada. E o carnaval, 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 e o carnaval. E o carnaval, 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 e o carnaval Obrigado.